Abertura 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 Surfar é sagrado seja qual for a sua onda Smolder E aí Itaú Yuri Alcântara e Yuri Marajó Isso é uma verdadeira encrenca do bairro, 32 anos de idade, ganhou dos Marajó, em vez de Soreira, o estilo dele é Marajó, era fight, e tem 31 lutas em seu cartel, são 26 vitórias, 4 derrotas, 1 no contest, vem de vitória em cima do Pedro Nobre, e eu acho que essa caída de peso dele, foi na hora certa, porque realmente ele tem tudo para ser um dos melhores lutadores dessa categoria. É, Joinha, concordo com você, está o Franquico ali no fundo, ajudando, o Franquico é o treinador dos dois, atletas que vão estar competindo hoje, ele só, principalmente com o Yuri Marajó, Marajó que vem na divisão Galo, desceu, mais uma vez, desceu de divisão, e está vindo aí no resultado de No Contas, e precisa de um bom resultado nessa divisão, apesar de ter se apressado muito bem, já venceu o Felipe Sertanejo, no UFC, expectativa grande também por vencer com ele, por vencer com o franquico, ótimo, é com você, depois eu completo. Olha aí, faixa preta de jiu-jitsu, tem 12 vitórias por finalização, finalizou 17 adversários com o primeiro assalto, aí está Yuri Alcântara Marajó, fala mestrão. O interessante é que os dois têm a mesma estratégia, o Yuri Marajó que está no seu vídeo, ele vai buscar a luta em pé também, e vai evitar... ...